Haha! Yey! Ha! Hehe! Todo mundo pronto? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Que iria estar tão alta como a lua Como a lua, como a lua Então tocar o céu e as estrelas E as estrelas, e as estrelas Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você e como eu, minha lua E pegando foguete para viajar Para viajar até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim, que quebrada está Que quebrada está Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você e como eu, minha lua Que iria estar tão alta como a lua Ei, ei Como a lua Como a lua Din, din, dom Tocou a campainha Din, din, dom Do castelo de areia Toma de um cãozinho Quer nos visitar Mas se bater a porta Tudo vai desabar Cedo se inventou Logo tirá-lo de lá Se ele afogar Din, din, dom Tocou a campainha Din, din, dom Do castelo de areia Agora vem Zafel De pegar o tomate Toma armadilha E sem fazer a lade Ele vem buscar Ele vem buscar Sem bem esperar E pode voar Din, din, dom Tocou a campainha Din, din, dom Do castelo de areia Toma de um cãozinho Ele nunca desiste Mas há uma bola Nem um cão resiste Quando ela soltar Ele vai alcançar E no castelo entrar Ela se trata Desiste Tocoulart Um Dudu De Coat Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está na Cléo, está na Cléo, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está no tecê, está no tecê, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui no irmãozinho, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear Para dançar la bamba, para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar, ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Mãe, 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 mãe Para dançar la bamba, para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça, um pouquinho de graça E outra coisinha, ai vamos dançar, ai vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Um, dois, três, quatro A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais mu! A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais mu! A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve O Coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens Procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O Coquim só quis brincar Quis brincar Quis brincar O Coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar Quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Cordeirinho, finalmente o cordeirinho No céu apareceu O Coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem uma vaca Que faz mu Ia, ia, ó E é mu pra lá E é mu pra cá E é mu, mu, mu Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, 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 ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem um carro Que faz miau Ia, ia, ó E é mu, lá, lá E é mu pra cá E é mu, mu, mu Pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Tem um carro Que faz qua Ia, ia, ó E é qua pra lá E é qua 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 E é qua 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 Ia, 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 ó Ia, ia, ó É pro meu tio Tia, ia, ia Shhh! É um aniversário de alguém muito especial! Vem comigo! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar E comemorar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E comemorar E comemorar E comemorar Muitos anos de vida Se eu queria lerê Anda de carro E eu lhe disse lerê Com muita graça Lerê Não quero carro Lerê Que fico tonto Lerê Menina linda Lerê Se fica tonta Lerê Irá sozinha Lerê Até sua aldeia Lerê O nome do cuquim Seis letras tem C U Q U I N Cuquim O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro Lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça Lerê Não quero carro Lerê Que fico tonto Lerê Menina linda Lerê Se fica tonta Lerê Irá sozinha Lerê Até sua aldeia Lerê Tchurú 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 Vamos lá nadar Todos com cuquim Quem quer aprender É tão pequeno Sim, sim, sim Tão pequeno Sim, sim, sim E Zeca Nada, 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 nada Igual ao cuquim Quim, quim, quim Que pode nadar Sim, sim E pro seu maiô, iô, iô Igual ao cuquim, quim Com a sua boiaia Nada bem feliz Sim, sim Nada bem feliz Com a sua boiaia Nada com o cuquim, quim É um vencedor É um vencedor Vamos lá nadar Todos com cuquim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno Sim, sim, sim É tão pequeno Sim, sim, sim E quer ir notar Da, da, da Igual ao cuquim, quim Você pode nadar Sim, sim Meu nome é quadrado Tenho quatro lados São todos iguais E perpendiculares Sabe já Como me chamo Meu nome é quadrado E eu sou o melhor Meu nome é triângulo Tenho três lados São muito naturais E muito originais Sou bem já Como me chamo Me chamo Triângulo E eu sou o melhor Sou muito perfeito Sou o mais certo Sou o mais firme E o mais certo Sou o ponte adulto O mais torçudo Daqui eu não saio Sou o cabeçudo Olá! Quem é você? Não tem lados Não tem cantos Que estranho E vocês sabem Quem eu sou? Então o diário Me deu o anel Está muito claro Eu sou o círculo Ando rodando Porque sou redondo Já um abraço Dancemos juntos Sou um quadrado E eu sou um triângulo Eu sou o círculo Juntos dançamos Sou um quadrado E eu sou um triângulo Eu sou o círculo Juntos dançamos Alguém pegou minha bolachinha Fantasma pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim você? Eu não E quem foi? Cléo! Cléo pegou minha bolachinha Cléo pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim você? Eu não E quem foi? Maripe! Maripe pegou minha bolachinha Maripe pegou minha bolachinha Quem? Quem? Sim você? Eu não E quem foi? Tê-bê! Ei, você! E minha bolacha Era minha Para minha merenda Ei, você! E minha bolacha Era minha Para minha merenda Era minha Para minha merenda Tê-bê pegou minha bolachinha Tê-bê pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim você? Eu não E quem foi? Tomate! Tomate pegou minha bolachinha Tomate pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim você? Eu não E quem foi? Lufim! Hoje é o primeiro dia Vamos pra escola Vou levar o tubarão E a mochila nova Estou com muito medo Mas estou feliz Quero aprender muito E lá nós vamos ir Terei muitos amigos E professora nova Vou com o vento e o pé Vamos juntos para a escola Não vá embora Por favor Fica aqui comigo Eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia Já cheguei na escola Feliz com meus amigos E com professora nova Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando das mentiras O comando das mentiras O comando das mentiras O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caem verduras E do céu caem verduras E do céu caem verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve No verão há muita neve No verão há muita neve E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes As formigas são gigantes As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras A baratinha A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sadinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A tua só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sadinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem Porque não tem As sadinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode mais andar Porque não tem Porque não tem As sadinhas lá de trás Uh-há Bebe, bebe, banho O banho do coquim Com a água e o sabão Se lavar e então sorrir Com a esponja e o sabão As orelhas vou lavar Mãozinhas vou limpar Bebe, bebe, banho O banho do coquim Com a água e o sabão Lavar e então sorrir Com a esponja e o sabão Tem que lavar bem o nariz A carinha e o rosto Limpar assim, assim Uh-há Os bracinhos vou lavar Com a esponja esfregar E os joelhos vou limpar E agora eu vou brincar Uh-há Bebe, bebe, banho O banho do coquim Com a água e o sabão Lavar e se divertir Uh-há Bebe, bebe, banho O banho do coquim Com a água e o sabão Se lavar e sorrir Se lavar e sorrir Uh-há Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver Meu vencinho Meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver Meu vencinho Meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Que chova, que chova A Cleo está na cova Os passarinhos cantam A Cleo se levanta Que sim, que não Que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia, que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco estão indo Que sim, que não Está um calorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta Essa estação Que sofre, que sofre O vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim, que não Soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar Segure-se para não voar como um balão Segure-se para não voar como um balão Debaixo de um botão Que o cuquinho achou, show, show Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinho achou, show, show E estava escondido, dão, dão, dão Um brincalhão, tão, tão, tão Teve a ideia De um brincalhão, tão, tão Vem em pé de meiaia Nesse pé de meiaia Vive o ratão, tão, tão Por causa da ideia De um brincalhão, tão, tão Vô, tão, 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 tão Vô, tão, 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 tão Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinho achou, show, show E estava escondido, dão, dão Debaixo de um botão, tão, tão Tiquita fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tiquita fez o relógio Tiquita fez o ponteiro A Cleo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Tiquita fez o relógio Tiquita fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Tiquita fez o ponteiro Tiquita fez o ponteiro Bateu as seis Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho Também a toalha Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã Tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar Óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina Todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções Todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina Todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante Que refrescante Dançar, cantar Que irá até o final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho Também a toalha Porque vamos todos para a praia Nem os cavalos Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Remdi, remdi, remdi Outra vez Remdi, remdi Sentou no muro Remdi, remdi Logo caiu Nem os cavalos E os homens do rei Puderam juntar Remdi, remdi Outra vez Puderam juntar Humpty danse outra vez Humpty danse sentou no muro Humpty danse logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty danse outra vez Humpty danse Puderam juntar Humpty danse outra vez Humpty danse Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty danse outra vez Humpty danse Puderam juntar Humpty danse outra vez Humpty danse sentou no muro Humpty danse logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty danse outra vez Puderam juntar Humpty danse outra vez Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo se ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O tete ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não A baratinha, a baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As latinhas lá de trás A baratinha, a baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem, porque não tem As latinhas lá de trás A senhora baratinha, rapidinha e tropeça Ela bateu com a cabeça Ela bateu com a cabeça A baratinha, rapidinha e tropeça A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As latinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A dona aranha estava com sede Quis beber a água, mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que ajudou E a dona aranha sem medo aprendeu A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio o Peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água E Cléo e Cuquim dançavam assim Cucu, o sapo cantava Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água Dança Cucu, Cucu, igual ao Cuquim Dança Cucu, Cucu, igual ao Cuquim Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água E Cléo e Cuquim dançavam assim E Cléo e Cuquim dançavam assim E Cléo e Cuquim dançavam assim Cucu, o sapo cantava Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos voar Fantasminha, fantasminha, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos assustar Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos voar Fantasminha, fantasminha, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos assustar Pimpão é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Feiteia o cabelo com pente de martim E se dá uns puxões, ele reclama assim Pimpão toma sua sopa, não suje o papador Pois come com cuidado, que é feito com amor Pimpão me dá a mão Pimpão me dá a mão com forte apertão Vencer o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão é um boneco feito de papelão Que lava a carinha com água e sabão Pimpão, Pimpão me dá a mão com forte apertão Vencer o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus querem brincar Querem brincar, querem brincar As crianças no ônibus querem brincar por toda a cidade De dentro do ônibus a Cléudis Oi, 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 oi De dentro do ônibus a Cléudis Oi, por toda a cidade As crianças no ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As crianças no ônibus sobem e descem por toda a cidade As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade Por toda a cidade Por toda a cidade Bújinho, meu bújinho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Bújinho, meu bújinho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripi deu xarope O Peluzinho, um gorro Meu bújinho está dodói Bújinho, meu bújinho Tá com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda e chave branca Até deu uma chave Maripi deu xarope O Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor nas juntas Pra isso um comprimido E chega de pergunta Com quem deu um comprimido A clave deu uma xarope Maripi deu xarope O Peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Estava o Senhor Dom Gato Sentadinho Sentadinho no telhado Sentadinho no telhado Tomate viu algo estranho E ladrou ao Dom Gato E ladrou ao Dom Gato Marral, miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Dom Gato saiu voando E em uma árvore E em uma árvore bateu Marral, miau, miau, miau E em uma árvore bateu Vai com quem para ajudá-lo E no chão está telado Marral, miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Marral, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Marral, miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem Um gato, miau, 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 miau Sete vidas tem Um gato Um elefante se equilibrava Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamadas do elefante Dois elefantes Se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia nem caía Foram chamadas do elefante Três elefantes Se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamadas do elefante Foram chamadas do elefante Quatro elefantes Se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamadas do elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes Se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Todos começaram a dançar A, 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 a É a letra do avião B, 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 b De bicicleta que emoção C, 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 c Vamos juntinhos de carro D, 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 d É o dinossauro Encontrei o E Neste elefante E cheirei O F Nesta flor Aqui Dá pra achar O G Neste gorila E com o U H Eu faço Ha, 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 ha I, 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 i Eu achei um inseto aqui Agora o J O, que já R, mais gelada K, 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 k Coala gosta de kiwi L, 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 L Quero limonada Encontrei o Neste monstro Aqui C U, N O nariz Vai sumir Dá pra achar O O Oceano P De piscina Pra Pular, 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 pular E, que, que, quem Quem está no quadriciclo E, 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 e Rádio tá quem me segue S, 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 s Tem serpente lá na quenés Tê, 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 tê E o tomate, cadê? Encontrei U, u, u Neste unicórnio Obedi Verduras, vou comer Banho da broca É de walkie-talkie Deixa eu te ouvir No xilô, 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 xilofone O yilô, xilô, 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 xilô Pode ser de yo-yo também Z, zê, zê, zê De zoológico ABC Eu e você Com o abel e o toque Nós vamos aprender Cinco lobinhos Tem a mãe loba Brancos e pretos Sem distinção Cinco lobinhos Todos mamando Cinco juntinhos Em seu coração Cinco Cinco兔 Cinco Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, estrelinha Brilha, estrelinha Legenda Adriana Zanotto